e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática é só hoje eu tô gravando aqui durante o dia né arriscando aqui porque minha gravação mais de a noite tá ventando bastante esses barulhos que vocês estão escutando e é de uma espalha de coco que tem aqui no telhado e fazem bastante barulho mas vamos ver se nós consegue gravar aqui sem interrupção de som né hoje eu quero estar compartilhando com vocês informando pra quem não tem conhecimento e que você pode sim ganhar um bom dinheiro aí nas suas moedas basta você ter conhecimento né ter conhecimento aí nas outras moedas dos detalhes e também que é só você pode juntar uma certa quantidade de moeda e ganhar um bom dinheiro caso você tenha interesse de vender né no caso você pode juntar aí uma quantidade boa de moeda fazer um lote de moeda e ganhar um bom dinheiro com um pequeno detalhe que não agrega ganhar alto valor mas você juntar aí uma quantidade né boa de moeda tipo assim dessas moedas aqui aqui tem sete moedas né de 50 centavos você pode tá faturando aí mais de 100 reais na moeda dessas aqui é de 50 a 100 reais porque porque pessoal essa moeda aqui são tudo mora que falta estrela né cada moeda dessas de 50 centavos que tem a ausência de uma estrela ela já muda né já agrega aí valores né ela já agrega e valores aí além do seu valor valor de fácil né que é 50 centavos então quanto vale uma moeda é faltando aí uma estrela né quanto vale vou mostrar pra vocês quanto vale uma moeda dessa de falta aí tem aí a ausência de uma estrela e 15 reais cada moeda né 15 reais então é 15 30 40 50 75 reais só que né se fosse para vender por 15 reais mas você vai fechar a quantidade faz um lote de moeda você pode vender até por menos né porque você você já tá ganhando aí um bom dinheiro né 50 centavos você ganha 15 reais em cada ou 10 reais já tá já tá no lucro né pessoal essa aqui é 98 falta uma estrela né e essa aqui também dormir ou dormir dois também falta uma e as demais aqui também como vocês podem ver aqui colocar aqui aqui também falta mais uma né e e aqui mais uma falta também são 2008 né mas pessoal não é tem detalhes aqui que agrega mais valores aqui essa aqui ó falta essa que tá com estrela apagada e ela tem a duplicação na palavra centavo né já muda muda também sem falar de um pequeno cunho quebrado que ela tem aqui pessoal então são moedas que tudo agrega valores cada detalhe desse que agrega um valor diferente então vale a pena você conhecer os detalhes né olha essa moeda aqui pessoal com faltando uma estrela e com esse cunho quebrado aqui né e essa aqui também falta estrela mas não tem cunho quebrado essa aqui também falta estrela e também não tem cunho quebrado então pessoal são moedas que vale a pena você colecionar vale a pena você conhecer os detalhes né essa aqui tem um cunho tem um cunho quebrado e também é a duplicação na palavra centavo e falta um estrela também essa aqui falta estrela eu já mostrei essa aqui também falta uma estrela e tem um belo de um cunho quebrado olha que espetáculo pessoal aí show de bola esse cunho quebrado e essa aqui só tem o cunho fraco né a estrela ali apagada falta uma estrela e pessoal quanto vale uma moeda dessas aqui olha pessoal vou ser sincero com vocês nada nada com esses cunho quebrado que eu pensei que tava só faltando estrela mas só nesse cunho quebrado nesse aqui só esses dois cunhos quebrados aqui pessoal só esses dois cunhos quebrados aqui já tá no valor aí do mundo essa moeda com esse cunho quebrado aqui eu não venderia a força para me vender eu não venderia ela por menos de 50 reais com esse cunho quebrado aqui entendeu só que ela além do cunho quebrado ela falta uma estrela viu pessoal e então ou seja juntando tudo aqui pessoal essas moedas coisas duplicação na palavra centavo é é e nessas com reais de um dois três e cinquenta em três e cinquenta pessoal você pode tá faturando aí mais de duzentos reais somente em três e cinquenta né nessas moedas vem então é que eu falo junte suas moedas aprenda conhecer os detalhes né que vale a pena você juntar os detalhes das moedas e somar os valores e você conseguir ganhar um bom dinheiro você reunir nas moedas dessa pessoa você faz a divulgação aí nos grupos nos numismático né faz a divulgação e você vai pode ir lá você vai receber uma proposta de valores lá nas suas moedas beleza pessoal então fica a dica aí para você que tá iniciando agora aí nesse ramo aí de querer comercializar moedas beleza pessoal essas moedas aqui já apresentei né e eu tô aqui só me mostrando aqui alguns que você pode tá fazendo e juntando aí e pode ganhar um bom dinheiro nas suas moedas através dos pequenos detalhes e que deus abençoe a todos obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo vídeo se deus quiser vamos no